A Jennifer teve um caso confirmado de Covid-19 no trabalho dela e, por isso, foi orientada a fazer o teste. Toda vez que testa positivo, eles mandam a equipe inteira fazer o teste. A testagem é uma estratégia da Prefeitura de Anápolis para monitorar a circulação do coronavírus na cidade. O local escolhido foi a Praça Bom Jesus e o horário é das 8 da manhã às 4 da tarde. Ele é suave, nasofaringe, ele é muito rápido, em 15 minutos sai o resultado, o paciente vai estar aqui aguardando conosco, vamos entregar o resultado para ele. No primeiro dia, foram realizados 364 testes. Destes, 34 deram positivo para a Covid, o que significa que quase 10% das pessoas testadas estavam infectadas. Se o resultado der positivo, a pessoa tem que assinar um termo de consentimento e ficar isolada durante o período de orientação da equipe médica. Nestes casos, a Vigilância em Saúde do município monitora o paciente e a questão do isolamento. A testagem de pessoas assintomáticas vai até o dia 7 de janeiro. 400 senhas são distribuídas diariamente. Vale lembrar que nesta sexta, dia 31, não terá testagem, por ser ponto facultativo em Anápolis. E para ter acesso gratuito ao exame, é necessário trazer um documento de identificação.